A Bíblia ensina que nós vamos passar por um julgamento final sim. Isso não é doutrina de adventista, não. Isso é Bíblia. Ele ensina isso através da sua palavra. Especialmente para você que nos assiste através da internet. Porque a norma do juízo de Deus é os 10 mandamentos, sabe o que o diabo está fazendo? Ele está levando pessoas a atacar a lei de Deus. Então Deus só pode deixar entrar no céu pessoas perfeitas. E quando Ele anotou ali todos os teus pensamentos, tudo o que você faz, sabe o que esses livros detectaram? Que eu e você somos tremendos pecadores. Como que Ele vai deixar você entrar no céu? A Bíblia ensina que nós vamos passar por um julgamento final sim. E isso não é doutrina de adventista, não. Isso é Bíblia. Ele ensina isso através da sua palavra. E olha uma coisa interessante que eu ouvi a respeito desse tema com o pastor Leandro Quadros. Ele disse que o povo antediluviano teve 120 anos de graça para se arrepender, para se converter. Quando a gente estuda esse tema do juízo de Deus, porque esse tema é um tema muito grande, você percebe que o juízo de Deus começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E de 1844 até 2024, são exatamente 180 anos de juízo. E existem três fases nesse juízo. Juízo investigativo, juízo comprovatório e juízo executivo. É um juízo, só que é dividido em três partes, em três fases. De 1844 até a volta de Jesus, é o juízo investigativo. Quando começar o milênio, até o fim do milênio, é a segunda fase do juízo de Deus. O juízo comprovatório. Onde que Deus vai mostrar para o mundo todo, vai provar por que ele salvou esse e por que ele condenou aquele. E depois do milênio, a gente tem ali o juízo executivo, quando ele vai dar o decreto oficial para os ímpios e para os salvos. Então, de 1844 até 2024, são 180 anos que Deus está dando para você, para você se arrepender, para você se converter, para você amar a Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos. Então, diferentemente para o povo antediluviano, Deus está dando 120 anos e ainda está dando um acréscimo de mais 60 anos para você se arrepender, para você se converter, para você amar a Deus acima de tudo. Olha a importância disso. E quem vai ser o juiz nesse grande julgamento final? Daniel, capítulo 7, versículo 9, diz E diz Continuiu olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era um chama de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviu e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A Bíblia um todo fala a respeito de um julgamento no céu. Então, o que ensina para você que juiz é coisa de adventista, é heresia? Com todo respeito, essa pessoa, ela não estudou a Bíblia da forma correta. Porque a Bíblia um todo fala a respeito de um juiz. E quem é o juiz desse grande julgamento? O ancião de Dias. E quem é esse ancião de Dias? É o próprio Deus. E quem são as testemunhas? Milhares e milhões de anjos. Os anjos são as testemunhas desse grande julgamento final. Os críticos da Bíblia falam assim, Deus não precisa de um juízo. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe quem vai se perder. Ele sabe quem vai se salvar. É verdade. Ele sabe mesmo. Mas quem disse que o juízo é feito por causa de Deus? O juízo na Bíblia é feito por causa dos anjos. Porque um desses anjos, ele se rebelou. E ele colocou o caráter de Deus a cheque. E os anjos não são omniscientes. Então, o juízo na Bíblia não é por causa de Deus, mas é por causa dos anjos. E por que ele não matou logo lá Lúcifer, logo no início? Quando ele se rebelou. Pensa comigo agora. Os anjos não sabiam o que era o mal. Agora, você imagina se Deus, ele mata Lúcifer, logo lá no céu. Para que o mal não se alastre pela terra inteira. Para que pessoas boas não sofram. Por que Deus não matou logo o mal pela raiz? Os anjos, eles não sabiam o que era o mal. E se Deus mata aquele anjo no começo de tudo, sem os outros anjos saberem o que é o mal, ia ficar uma incógnita na cabeça dos outros anjos, dos outros seres viventes. E aí, iam servir a Deus por medo e não por amor. Iam achar que Deus é um comunista, iam achar que Deus é um ditador. Então, é melhor eu ficar caladinho aqui na minha, porque se eu falar alguma coisa aqui, se eu questionar, ele vai fazer que nem ele fez com aquele anjo lá. Então, é melhor eu ficar aqui na minha. Mas Deus, porque ele é onisciente, onipresente, cheio da sabedoria, ele deixou que o mal se alastrasse no planeta Terra inteiro hoje. Não porque ele quis, não pela sua vontade. E com tristeza no coração, com dor no coração, ele permite que Lúcifer faça esse mal todo hoje aqui. Por quê? Para que fique claro para o universo inteiro a consequência da escolha do mal. Com dor no coração. Quando ele vê uma criança sofrendo, quando ele vê um filho sofrendo, quando ele vê alguém chorando por algum parente que morreu, ele sofre junto com essa pessoa. Ele chora amargadamente. com essa pessoa. Porque não é a vontade dele. E eu já expliquei aqui por que Deus criou Satanás mesmo sabendo de tudo que ele ia causar. Por causa do livre-arbítrio. E quando ele deu o livre-arbítrio, veio também a possibilidade da rejeição a Deus. E quem vai ser o réu nesse grande juízo? Romanos 3,23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, quem é réu nesse grande julgamento é você. Você é o réu nesse julgamento. E quem é o advogado de acusação? Apocalipse 12,10 Então ouvi grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Pai. Então, Lúcifer é o advogado de acusação. Ele está apontando pra você 24 horas Ele está apontando os seus defeitos perante Deus. E qual é a norma do juízo de Deus? Tiago 12 Tiago 2,12 Falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa, Ian? É só você ler os versículos 10 e 11 que diz assim Qualquer um que guarda toda a lei mas tropece em um só ponto se torna culpado de todos porque aquele que falou não matarás também ordenou não adulterarás. Então, a lei da liberdade é os 10 mandamentos de Deus. Especialmente pra você que nos assiste através da internet. Porque a norma do juízo de Deus é os 10 mandamentos sabe o que o diabo está fazendo? Ele está levando pessoas a atacar a lei de Deus em especial o quarto mandamento. E quando você tira a norma do juízo de Deus que é os 10 mandamentos o que é que sobra? Não sobra nada. Você pode fazer o que você bem entender e é aí que está o problema. Agora imagine se o meu filho está brincando lá na frente passa um cara bêbado desgovernado e atropela o meu filho e nada pode se fazer a respeito disso? Que mundo seria esse? Seria um mundo de caos de loucura sem paz sem harmonia então precisamos de leis para estabelecer a paz organização harmonia e nesse grande julgamento não é diferente temos que ter aí a norma do juízo de Deus que é a lei de Deus e como que Deus ele vai julgar cada pessoa? Como que ele vai julgar você? Daniel 7 10 um rio de fogo uma nave saia diante dele milhares milhares serviam e miria de miria estava diante dele assentou-se o tribunal e se abriram os livros está no plural ou singular? está no plural ou no singular? Daniel 7 10 Daniel capítulo 7 versículo 10 diz que os livros foram abertos e que livros foi esse? os livros dos registros e o livro da vida quando você vai para Salmos capítulo 56 versículo 8 diz assim contartes os meus passos quando sofri perseguições recolher-te as minhas lágrimas no teu odre não estão elas escritas no teu livro? e que livros são esses? os livros dos registros e nesse livro está sendo anotado tudo o que você faz todo o seu pensamento todas as suas atitudes todos os teus sentimentos estão sendo anotados nos livros dos registros então é assim que Deus vai julgar você só que quando ele criou esses livros os livros dos registros logo em seguida ele criou um grande problema e qual foi esse problema? ele só pode deixar entrar no céu pessoas absolutamente perfeitas se houver uma só falha em nossa vida nós estamos fora fora então Deus só pode deixar entrar no céu pessoas perfeitas e quando ele anotou ali todos os teus pensamentos tudo o que você faz sabe o que esses livros detectaram? que eu e você somos tremendos pecadores como que ele vai deixar você entrar no céu? como que você vai entrar no céu? se você é um pecador e ele só pode deixar entrar no céu pessoas perfeitas primeiro João capítulo 2 versículo 1 é a resposta filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis se toda a vida alguém pecar temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo então sabe qual é a solução para esse problema ele te dá um grande advogado de defesa e esse advogado de defesa ele é o filho do juiz e você acha que o juiz quer condenar o cliente do pai esse advogado de defesa ele nunca perdeu uma só causa então a solução para que você possa entrar no céu é você contratar vamos assim dizer esse advogado de defesa chamado Jesus Cristo o justo o Obrigado.